Que bonitinho gente, vocês viram o amor, o amor é lindo Eu filmei, filmei Filmei, filmei Filmei, mas... E a carne ai, ninguém vai aguentar comer uma carne Tem churrasco pra 3 semanas ai Churrasco pra 3 semanas Filmei Olha o meu Deus, parou que o teu canto aqui Vamos, vamos, vamos. O que é o lugar que é pessoal? O cara é que não empresta, nunca tem jeito de vender. É. Ah, mas de 8 anos, vamos lá. Ei, tudo bem? O que é o Caverna do Rock para você? Minha família. Deus te abençoe. Agora é ela. Oi, Bibi. Qual o termo que é o preto? O preto é esse aqui. O que é o Caverna do Rock para você? Fala, Bibi. Fala. É vergonhosa, ativando. É, ué. 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 Obrigado.